Estamos aqui em quarentena no Brasil e em quarentena na Inglaterra. Vamos conversar com o Ricardo Santana. Ricardo que é gaúcho, né? A árbitra aí de rugby. Já foi o melhor árbitro do Brasil. Mas hoje está afastado. O Brasil está morando na Inglaterra. A cidade próxima aí de Londres. Em primeiro lugar, Ricardo, muito obrigado por conversar com a gente nesse confinamento que nós estamos vivendo aí. Prazer é todo meu receber vocês. Um prazer, mais uma vez, falar mesmo à distância agora, né? Conta pra gente aí como é que começou a situação na Inglaterra e na tua cidade, enfim, na tua convivência, o coronavírus. Foi meio um pouco rápido, assim. Eu estava indo para a Alemanha, na verdade, para uma conferência que ia começar no dia 15 de março, né? E quando eu cheguei, literalmente, eu posei na Alemanha, eu recebi um e-mail dizendo que foi cancelado. Já estava começando a cancelar as coisas por lá e no Reino Unido até então estava tudo normal. Consegui voltar, literalmente, um dia antes de começarem algumas restrições. Eu voltei no dia 15 e no dia 16, na segunda-feira, começou as pequenas restrições. O primeiro-ministro pediu para evitar sair, para evitar aquele tipo de coisa. Então, meio que aqui, a cidade como um todo é cidade do interior, né? Então, as coisas ficam mais fáceis de se organizar. Então, as pessoas foram se preparando aos poucos para o confinamento. Não estava ainda, digamos, oficialmente decretado pelo governo, mas as pessoas sabiam que de uma hora ou outra isso ia acontecer. Então, foi meio que gradual. E até chegar na sexta-feira, na última sexta-feira agora, o anúncio do primeiro-ministro dizendo para todo mundo só sair em casos de necessidade, né? Então, foi mais ou menos essa semana passada, da segunda-feira para a sexta-feira, que as coisas começaram a mudar um pouquinho. E aí, está tudo parado? Comércio? Está só os serviços essenciais? Como é que estão? Na verdade, está só os supermercados, né? Depois do decreto de sexta-feira, só os supermercados podem continuar abertos. Mas o pessoal está indo trabalhar. A recomendação é só saia de casa, só trabalhe e saia para trabalhar se realmente não pode trabalhar de casa. Então, tem gente que os funcionários do supermercado têm que ir trabalhar, esse tipo de coisa. Então, o transporte está funcionando, mas o horário muito reduzido. O horário de ônibus é muito reduzido. O supermercado está com o horário reduzido também, estão com restrições de gente dentro. Então, tem filas para você entrar no supermercado, só pode entrar. Quando sai um, entra outro, esse tipo de coisa. Estão respeitando, digamos, muito o distanciamento social. Está bem engraçado isso. Você está andando na rua, às vezes você vai no super e tal, e as pessoas literalmente andam no meio da rua para não passar na calçada contigo. Então, nesse ponto, está meio estranho. A gente, como brasileiro, acostumado mais no contato do calor do povo, e os ingleses já te olham assim meio... Deem um perigo vindo ali, digamos, sabe? Essa é a sensação que tu tem. Muito engraçado. Eu estou risado, no final das contas, mas o inglês é muito preocupado e ele segue a risca o que o governo diz. Mas eu acho que a grande diferença, pelo menos a diferença, não sei, porque eu não estou vivendo no Brasil a questão, mas aqui o que eu vejo é que o pessoal vai à risca. Tem uma determinação do governo, vamos seguir. Se está certo, se está errado, se é o adequado, se não é o adequado, a gente vê depois, mas a gente critica quando tem que indicar, digamos, mas até isso é organizado. Então, a questão do supermercado, o que o inglês sabe fazer é organizar a fila. Então, eles estavam bem organizadinhos na filia ali para esperar, dois metros de distância, calma. Que isso também é uma realidade do interior, né? Londres, a situação... Eu tenho um primo meu morando em Londres, então a gente tem conversado bastante, a situação lá está um pouquinho diferente, até porque isso é uma cidade muito maior. Londres é que, além de ter os ingleses, na verdade, tem muita gente de fora, né? Tem muito imigrante, então também tem essa questão da cultura, né? Das misturas das culturas. Aí, provavelmente, em Beth, deve ter mais inglês mesmo, né? É, aqui a gente não tem tanto imigrante, que nem eu, por exemplo, morando. Mas em Londres, até a gente vê as notícias. A polícia, outro dia, ela dispersou um grupo de 20 pessoas que estavam fazendo churrasco na rua. Então, o pessoal está aproveitando e está começando a esquentar. Está a primavera agora, sol saindo e tal. O pessoal está querendo, ah, vou ficar na rua. Então, algumas pessoas também têm dificuldade de seguir as recomendações. Como é que era antes, assim? Tu estava, além de estudar, tu estava também jogando, eu vi umas fotos ali do frio, né? Naquele frio também, não deixa de jogar, né? Tu estava fazendo algum exercício também, além de apitar, né? Sim, não, não. Estava continuando minha carreira, digamos, como árbitro aqui, né? A gente estava indo para o final da temporada, a temporada deles aqui termina em final de abril, início de maio, metade de maio, mais ou menos. Então, a gente estava entrando no final da temporada, com quatro ou cinco jogos rodadas ainda para terminar. E estava num período muito bom, assim. Estava vindo numa temporada relativamente boa. 49 jogos eu tinha feito, então. E, infelizmente, o baque foi isso, assim, para mim. O que eu mais sinto é paralisação, porque foi realmente tudo de uma hora para outra, né? Eles cancelaram o primeiro até o dia 14 de abril. E dois ou três dias depois deram a nota final dizendo que a temporada estava suspensa até o final, sem mais jogos. O que é triste, eu fico meio triste, porque é o teu programa, né? De sábado, é aquilo que a gente gosta de fazer. Enfim, mas faz parte. Tudo isso a gente tem que passar. E como é que vocês estão aí vivendo, então, a quarentena? Tu, principalmente, no sentido de exercícios físicos. Vai ter que se manter ativo, né? Em casa, aí na quarentena. Como é que vocês estão lidando com a situação? Não, não. Uma das exigências que o governo liberou foi sair para a prática de exercício físico. Então, tu pode sair, descer já ao ar livre, individual. Tu não pode ir para os parques, onde tem aquelas academias, digamos, nos parques. Tu não pode usar. Mas tu pode correr no parque, pode correr na rua, enfim. Então, eu estou aproveitando, né? Estou fazendo o meu exercício diário aí dentro das recomendações do governo também. E falando ainda, porque é uma coisa muito legal, né? A gente fala, é um árbitro mundial, né? Porque a gente não gosta de falar outra palavra. Mas que a gente viu ali, tu chegaste a atuar no campeonato português. Conta um pouquinho dessa experiência aí. É, foi bem interessante, porque, para ter uma noção geral, né? Aqui, como funciona a estrutura do rugby deles. Quer dizer, hoje, eu sou parte da Bristol Society, que seria como se fossem as federações no Brasil, né? É como se eu fosse árbitro da Federação Gaúcha, da tradição catarinense, da tradição paulista. Então, aqui eles têm, junto da RFU, do sistema deles geral, eles têm as Societies, que são como se fossem as federações. E eu, hoje, pertenço à Bristol Society. E eles me designaram para ir para Portugal, num programa de intercâmbio, né? E, assim como eu fui para Dubai também, em dezembro, para o Sevens. E estava previsto uma ida para a África do Sul em junho. Não sei agora como é que vai ficar. Mas, então, fiz parte. Foi eu e um outro árbitro de Bristol, que a gente foi para Portugal. Foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de rever algumas pessoas, alguns amigos, outros eu não pude, não tive tempo. E o jogo em si foi, naquele período, naquele momento, era o principal jogo do Campeonato Português. Era o primeiro colocado, quando o segundo colocado da tabela. E foi muito legal. Enfim, o tempo ajudou, 18 graus. Era final de janeiro, então, enquanto aqui a gente tinha muita chuva. Jogo com 5 graus e tal. E lá, Pitana, jogo com 18 graus. Foi bem legal. Então, foi uma experiência muito interessante. E uma das coisas que é interessante também é aquela coisa que o rugby proporciona, né? Eu, dentro de várias histórias que fica quando a gente viaja e vai para torneios, eu era um brasileiro, indicado pela Inglaterra, digamos assim, para estar um jogo em Portugal. Então, o pessoal foi me receber e foi falar inglês comigo. E aí, eu respondi em português. Eles me olhavam, tá, mas tu não é da Inglaterra? Eu disse, não, eu moro lá, mas eu sou brasileiro e tal. E aí, eu cheguei no... Foram me buscar no hotel, aquela coisa toda. Cheguei no campo, assim, para fazer a preparação. Então, eu vejo um dos times chegando, né? O time visitante estava chegando. E aí, eu conversando, assim, e aí o cara que estava comigo, que foi o responsável para me levar e tal, ele... Ah, o João Uva é o treinador do técnico, né? Que era o time. O João Uva, ele jogou no Brasil. Depois, ele ajudou o Brasil lá no início, em 2010, 2011. Se não me engano, no Bandeirante. E teve a primeira semifinal do brasileiro que eu optei em 2011. Ele jogou. E foi muito engraçado, oito anos, nove anos depois, rever ele em Portugal. Ele veio e... Ah, que mundo pequeno, né? Ele disse, é, pois é, que mundo pequeno, né? Então, essas histórias são muito legais, assim, né? A parte do jogo, enfim, são todo o que envolve, né? O ambiente e o rugby, de uma maneira geral. Isso é muito legal. E como é que está sendo para ti, Ricardo? O que foi para ti, está realizando um sonho, né? Em arbitrar jogos internacionais. Que evolução que tu percebeu na tua questão profissional como árbitro aí, apitando outros jogos que não só aqui do Brasil? Aqui, digamos que a cultura deles é muito diferente com o rugby, né? Eles vivem o rugby de uma maneira diferente e é totalmente entendível isso, porque o rugby nasceu aqui, né? Então, tem... A cultura deles do amadorismo, digamos assim, é muito forte. Então, eles têm, por exemplo, 14 divisões na Inglaterra toda. Então, essa experiência de tu apitar uma 11ª divisão na Inglaterra, por mais que o jogo em si não seja bom, digamos, tecnicamente falando, a habilidade dos jogadores, digamos, não seja muito boa, mas tu tem veteranos jogando que jogam desde os 10, 15 anos na escola e estão continuando jogando, tu entendeu? Então, esse tipo de experiência, tu saber lidar com esse tipo de situação e saber lidar com o jogador que joga na regra antiga ainda, sabe? Então, essa diversão, tomar uma cerveja depois no terceiro tempo, isso tudo é legal. Claro que a gente ambiciona seguir adiante. Então, quando o rugby começa a ficar sério, aí tu vê que eles são muito técnicos. Eles são realmente muito técnicos, muito detalhistas, eles te pegam os detalhes, às vezes que tu fica pensando, sério, precisa pegar esse detalhezinho, assim, do detalhe e tal, eles são realmente muito técnicos. E agora, digamos que eu estava começando a apitar um jogo, um nível um pouquinho mais semiprofissional, eu fui promovido, digamos, para um nível acima do que eu estou hoje, que começa a apitar jogos semiprofissionais. Então, tem jogador recebendo dinheiro para jogar, tem treinadores sendo pagos, e aí é um outro ambiente já, é um ambiente muito mais profissional, que eles esperam que seja mais profissional, e aí o furo é mais embaixo, né? Começa a ter que realmente te preparar de novo, sério. Mas esse é o legal, assim, a diferença de níveis, a grande diversidade de níveis que ele tem. Se tu quiser apitar por apitar, quero só apitar um final de semana, tu vai lá. Se quiser seguir mais para cima, te esforça, que oportunidades tem. Nós, né, desejamos a ti aí, Ricardo, que tu consiga alcançar o que tu desejar aí, tá entendendo? Se por aí ir arbitrando níveis mais altos, ou ficar onde tu desejar, é o que a gente deseja, com perdão na redundância, para ti aí, cara.